Sabe quando tu brinca de estátua? Foi assim que o goleiro brincou. O goleiro brincou agora. Largaram a moedinha e ele começou a se mexer de novo. Corneta paralisadora do Chapolin. Ele pediu pra esperar isso. Porque olha, essa bola bateu no braço do Hever dentro da área. Mandou cobrar, mandou cobrar. Olha o Luciano, tá dentro da grande área, fez o pivô. Largou no Alisson, tá dentro da grande área, também vai tentar o chute. Alisson bateu. GOOOOOOOL! Do Grêmio do Talismã, porrada do Alisson. Um foguete no gol do Atlético. E o galo tá depenado. O galo tá cozido. O galo tá frito. O galo tá temperadinho, tá marinado. E agora é só botar no forninho pra poder curtir um galinho assado bem de boas. O maior filho do Grêmio na história do brasileiro e da Copa do Brasil e da Libertadores, seja o que for. Aí eu vou fazer o apelo que o Dyson tanto gosta aqui, CBF. Alô, alô, CBF. Quando der galo e Grêmio. Já dá os três pontos pro Grêmio. Já dá vaga pro Grêmio na outra fase da competição quando é mata-mata. Porque não dá graça. É um me dá. É uma barbada. Grêmio quatro. Galo um, Gabriel. Rever contra. Só isso que eu tô dizendo. É um tecido.